E aí pessoal, aqui é o Raoni da Mopix Games e hoje eu tô falando diretamente do Vale do Silício. Esse prédio aqui atrás de mim é o prédio da GSV Labs, sede do Core Labs, que a Mopix Games foi acelerada. É aqui nesse prédio que eu vou trabalhar durante um mês aqui no Vale do Silício. Eu espero que consiga fazer um monte de contatos aqui na região e tô muito ansioso pra entrar aí. Vamos lá? Atrás de mim tem uma sala com fundo verde pra gravação de imagens. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho hoje, fazer um breve tour aqui no espaço pra vocês verem como é que é legal. Aqui dentro tem várias startups que funcionam o dia inteiro. Esse aqui é o espaço onde ficam as startups e também é o espaço onde a gente vai ter uma base especial da Mopix Games. Saca só. Ali está o Antônio. E aqui é a mesa de trabalho da Mopix. Isso aí. As pessoas têm espaço de convivência e várias coisas de lazer pra fazer aqui. Então pessoal, hoje é dia de batismo e pra começar com chave de ouro, dá uma olhada no que eu vou fazer. E essa aqui é a cozinha do espaço. A gente tem aqui liberado a cafeína, tem máquina de bebidas, microondas, biscoitinhos, chás e dá uma olhada na quantidade de café. Aqui como vocês podem ver, tem um jardim, um espaço que as pessoas trabalharam ali. Essa aqui é a sala de conferência e aqui do lado estão os robôs de videoconferência que ficam andando aqui no laboratório. Aqui dentro vai ser a nossa apresentação de pitch e também a demonstração do Magic Master. Então aqui, essa sala vai ser modificada e a gente vai ter cadeiras aqui e mesas pra mostrar os jogos. Essa aqui é a área externa do prédio. Vocês podem ter um estacionamento lá na frente. E aí pessoal, acabou meu primeiro dia de trabalho aqui no Vale do Silício, então eu vou voltar pra casa nesse veículo espetacular aqui. Coisa de nerd, sabe? Então sente o drama. E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, esse foi mais um Indie Office. Compartilhe no Twitch, Face e o Escambal. Assim que a gente tiver mais novidades, a gente conta pra vocês. Até a próxima. E aí